Eu sempre costumo dizer que depois que eu tenho uma relação já com o meu cavalo, eu conversei muito com ela aqui na hora do banho, eu tirei a pressão dela, pus, eu já tive bastante contato com ela, então meio que assim, ela já deveria estar confiando em mim. Depois que ela confia em mim, mais nada que eu apresento para ela eu venho com desconfiança, eu tomo cuidado, mas eu não quero que ela perceba que nada assim possa agredir ela. Eu chego com uma certa naturalidade, então aqui, se eu já consigo pegar o rabo dela, eu já lavei o rabo dela, se eu já fiz barulho lá da água, do esguicho, eu venho aqui e eu sei que ela pode assustar muito com isso aqui, mas faz de conta que eu não sei, mas eu também não estou, eu estou bem natural com ela aqui. Pode parecer que não, mas tem cavalo que assusta muito com esse tipo de barulho.